Oi gente, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou testar junto com vocês alguns produtinhos que eu recebi e para começar eu quero aplicar essa base da Huda Beauty, a cor gente é a Toasted Coconut, que é a 240N essa base é super falada lá na gringa e eu escolhi essa cor aqui, dei uma pesquisada e acho que é a minha cor eu não testei na pele ainda, ela é de embalagem acrílica e tem pump, bem mais seguro quando a embalagem é acrílica mas eu não tenho a menor ideia de como ela fica na pele, qual é a textura, nada então vou pegar aqui a minha plaquinha e vou colocar ela para a gente experimentar no rosto ó, três pumps né gente, três pumps ó, ela é assim um pouquinho mais líquida, não é aquele líquido que escorre, mas ela é líquida tá peguei meu caboclinho aqui da Macrylan, que é o A03 e vou aplicar a base gente, ó, vou pegar um pouquinho aqui vou aplicar ela na metade do meu rosto ai, ela é cheirosinha ai, parece base da Chanel e da Lancome, que tem cheirinho bom cheirosinha e vou começar a aplicar no meu rosto para a gente ver como é a cobertura e se a cor está certa, né ela espalha fácil, não tô encontrando dificuldade, gente de espalhar ela mas não tenho certeza em relação a cor olha só gente, terminei de aplicar no rosto e eu gostei da cobertura e gostei da cor, ó acho que tá bem boa a cor pra mim olhando aqui pessoalmente também eu gostei ela é mais beijinha, assim, mais o meu tom tá, então é 240N como eu falei pra vocês, 240N gostei da cobertura, agora ela tá secando eu tive que pegar mais um pump pra terminar de aplicar no rosto, tá então foram quatro pumps e essa base, ela vem com 35ml vem um pouquinho a mais do que as outras ela não é uma base muito barata né, a gente sabe que o da Beauty o da Beauty não é barato mas assim, eu gostei bastante da cobertura e ó, eu não acho que ela tá marcando as minhas linhas mais do que qualquer outra base de alta cobertura que eu tenho que marque, tá como eu sempre digo pra vocês linhas aparecem, né se eu depositar alguma coisa em cima vai marcar mas eu acho que eu gostei, gente da cobertura, assim primeira vez que eu aplico ela não tinha usado e dá uma cobertura bem legal deixa a pele bem bonita eu não tenho nenhum corretivo novo pra mostrar pra vocês mas muitas de vocês me perguntaram sobre esse corretivozinho aqui, né naquele vídeo que eu gravei e mostrei o corretivo que é o da Maybelline o Master Conceal então eu vou pegar um pouquinho dele aqui, ó e vou aplicar aqui abaixo dos meus olhos, né nas minhas olheiras vou usar a esponjinha da Real Techniques que eu gosto dessa esponjinha pequenininha pra aplicar corretivo e, ó, gente vou dar uma iluminadinha aqui com ele ele é um corretivo que eu gosto bastante porque ele é um pouquinho mais claro então eu gosto bastante dele vou aplicar aqui pra iluminar ó, gente já apliquei o corretivo e agora pra selar a pele eu vou aplicar esse pozinho aqui da Makeup Revolution que é o Luxury Powder, tá esse produtinho aqui vai ser um dos que estarão entre os prêmios do próximo sorteio que vai rolar aqui no canal e também no Instagram a Deise da Mimos e Make Jales me mandou um pozinho desses aqui extra pra sortear para vocês então já comentem aí nos vídeos sigam o Instagram da lojinha, tá que é Mimos e Make Jales porque quem não estiver seguindo não vai ganhar prêmio, tá vou gravar um vídeo vou explicar pra vocês quais serão as regras mas a princípio o sorteio vai ser com os comentários do vídeo vou pedir pra vocês comentarem o Instagram de vocês né, o comentário terá que ser o Instagram de vocês mas isso vai ser em outro vídeo, tá então já vão seguindo aí a Mimos e Make Jales o meu perfil também que é Ética Sol Makeup pra vocês poderem participar do sorteio, né se vocês estiverem seguindo as regras direitinho vocês vão poder participar do sorteio peguei um pincelzinho um pouco maior ó e vou selar o resto do rosto com esse pozinho eu amo esse pó, gente adoro o efeito que ele dá na pele ele deixa a pele bem sequinha apesar de que essa base parece ser sequinha, tá eu acho que não sei assim se precisa mesmo selar a pele com ela porque ela parece ser mais sequinha mas nós, meninas da pele oleosa é sempre bom dar uma selada na pele pra garantir que a base fique no lugar ainda mais que hoje tá chovendo tá um dia nojento assim, úmido então o ideal é selar bem a pele outras coisas lindas que ela me mandou gente, eu fiquei chocada são esses produtos aqui da Physicians Formula só ouvia falar nessa tal da Physicians Formula né, uma coisa muito chique olha o que são as embalagens gente, é uma loucura as embalagens olha aqui a embalagem ela é toda colorida e ó, abre aqui parece aquelas embalagens da MAC só que coloridas olha só linda aí aqui embaixo vem com um pincelzinho mas ele é um pincelzinho meio que esponjinho assim, então e tem um espelho acho que eu prefiro aplicar com o pincel normal esse aqui é o bronzer é o Butter Bronzer Sun Kissed gente sei lá, beijada pelo sol alguma coisa assim, né então ele é um bronzer eu não tenho ideia se essa cor vai funcionar pra mim vou pegar meu pincel básico de aplicar contorno que é o da Macrylan e vamos lá, né vamos testar ai gente, é muito cheiroso que nem a base eu achei a base super cheirosa olha que cor bonita gente, fiquei apaixonada pelo contorno muito bonito muito sutil ó, tu vai pegando aqui vai aplicando meio que como blush também lindo ó, dá pra tu vir aqui em cima ele não mancha muito bonito pega o pincel, como eu digo, ó e dá uma passadinha aqui do lado do nariz esse tipo de contorno assim, com um pó com um restinho do que tem no pincel fica só aquela sombrinha no nariz, sabe e aí não pesa assim lindo, gente amei esse bronzer maravilhoso Sun Kissed Bronzer gente, da Physicians Formula mara o blush que ela me mandou é o Plum Rose olha a embalagem dá vontade de morder a embalagem olha que coisa linda maravilhosa a embalagem e eles tem umas uns desenhos assim, umas texturas ó ele é muito lindo cheiroso tem um cheirinho bom não é um cheiro forte também vem com espelhinho com pincel mas eu vou pegar um pincel no básico de aplicar brush ó, esse aqui que é é da Sigma aquele viradinho, né é da Sigma até ali, né porque eu comprei ele no AliExpress um tempo que dava pra comprar essas coisas no AliExpress agora nem existe mais mas vou aplicar esse blush pelo jeito ele é bem leve e é mesmo, ó é bem delicadinho é um rosadinho bem levinho, gente ó, ele é um rosa bem levezinho nem aparece muito assim, então pras meninas clarinhas ele deve ser legal agora o iluminador Champagne é o nome dele Murumuru Butter Highlighter gente, ele é cremoso a embalagem dele é assim ó, abre olha isso cheirosinho não é cheiro de perfume sabe, mas ele tem um cheirinho bom e eu vou aplicar com aquele meu pincelzinho leque da Vult, né que vocês sabem que eu adoro ele vai sair andando tanto que eu uso mas eu quero aplicar com ele porque eu amo esse pincel meu Deus passa na ponta do nariz porque tu fica com uma cara de fina de elegante quando tu passa na ponta do nariz que poder esse iluminador por favor vou aproximar pra vocês verem olha isso Brasil gente ele é apenas lindo essa aqui é a embalagem dele ele é muito lindo maravilhoso Champagne é o nome Daisy muito obrigada olha o poder gente isso aqui maravilhoso o iluminador como vocês estão vendo como vocês puderam ver tá então assim ó lindo 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 Daisy muito obrigada amei ela me mandou mais uma pomada de sobrancelhas da NYX que eu me apaixonei por essas pomadas essa cor aqui gente é a brunette ó é uma corzinha assim mais acinzentada tão vendo ela me mandou da outra ela me mandou da outra vez a expresso gente que é um marrom um pouco mais escuro ó que é esse marrom aqui e agora ela me mandou a brunette que é esse tom aqui ó essa é a brunette e essa é a expresso a expresso ela é um pouco mais escura do que a brunette essa aqui tá mas eu gostei bastante da expresso na minha sobrancelha então agora eu vou testar com vocês essa outra cor para nós vermos se ela é legal assim também pro meu tom de sobrancelha peguei o pincelzinho da Macrylan gente esse aqui é o A14 vou dar uma penteadinha ó pra deixar os pelinhos no lugar vocês sabem que eu tenho micropigmentação na sobrancelha por isso que ela é esse desenho perfeito e vou dar uma pintadinha de leve eu não gosto de pintar muito forte justamente porque eu já tenho a micro olha só gente eu acho que a cor ficou bem legal também olha tá bem legal não tá muito escura tá bem bonita a cor então essa aqui é a brunette bem legal e essas pomadas de sobrancelha da NYX são muito boas muito boas tu não precisa das anastases que tem essas aqui tá porque a qualidade é praticamente a mesma assim e essa da NYX parece que é ainda mais macia a Deise me mandou essas duas paletinhas aqui da Tarte que são lindas né essa aqui é Beauty e Brands e essa aqui é Tarte LED Tools e elas são muito lindas gente elas vêm com pincelzinho e essas paletinhas aqui eu não vou mexer porque eu acho que elas vão para o sorteio tá então assim te inscreve aqui no canal segue já o Instagram da Mimos e Makes Jales segue o meu Instagram porque eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer o sorteio mas eu acho que eu vou fazer aqui pelo Youtube vocês comentam aqui comentam o Instagram de vocês o perfil de vocês e aí eu vou conferir depois se a pessoa segue a Mimos e Makes Jales e se me segue também porque quando sortear vai aparecer o nome da pessoa e o Instagram da pessoa então eu vou conferir isso e aí a pessoa tem que ter o Instagram aberto porque daquele outro jeito que eu fiz eu me incomodei muito lá no Instagram e as pessoas pararam de me seguir assim que acabou o sorteio e não é isso que eu quero que aconteça eu quero que pessoas que me assistam aqui participem do sorteio outra coisa maravilhosa que ela me mandou que eu fiquei assim em estado de choque quando eu vi gente foi a Soft Glam da Anastasia Beverly Hills eu não tinha noção de que ela ia me mandar essa paleta e ela tem essas cores aqui ó que são maravilhosas já tá um pouco fuçadinha né porque essa cor aqui ó gente ela veio meio soltinha tá o que é culpa dos correios né que atiram as coisas de qualquer jeito porque a Deise embala muito bem ela enche de plástico bolha ela é super cuidadosa ao embalar os produtos pra enviar pra gente e essa sombra eu tive que recompactar mas eu ainda não testei ela tô doida pra testar porque as cores são ai dá vontade de comer vai dizer são lindas e ela vem com o pincelzinho mas eu peguei é cada vídeo cacetada quando eu tô gravando vocês não tem noção ela vem com o pincelzinho mas eu peguei o pincel da dye make up pra facilitar a minha vida e ela é linda né gente ela tem a mesma embalagem da Nasta da outra da Modern que é fofinha assim e suja né então assim cuidado quando vocês forem manusear ela porque isso aqui é um tecido e ele suja tá então vou começar vou usar primeiro essa aqui que é a Orange Soda que coisa linda essa cor isso aqui no côncavo minha amiga é uma loucura não estou de fixador e selei com pó né vocês viram isso eu não coloquei nada pra fixar a sombra e eu consegui passar pó na minha pálpebra eu esqueci que eu não podia passar pó e passei pó então assim é a pigmentação do negócio sem fixador gente olha que tom maravilhoso pra tu começar um esfumato maravilhoso e olhem a pigmentação sem primer sem primer nenhum gente que tom maravilhoso tô apaixonada eu quero fazer só eu quero usar só ela no olho linda essa Orange Soda maravilhoso o tom amei vou pegar o pincel que vem nela que é um pincelzinho duplo aqui ele é de esfumar e aqui é um pincelzinho de aplicar sombra bem legal né e vou pegar esse tom aqui ó gente essa têmpera vem em outra paleta eu acho que ela vem na Modern esse tom aqui vou pegar a têmpera será? pra iluminar? é, vou pegar a têmpera pra dar uma iluminadinha aqui abaixo da minha sobrancelha bem de leve ó aqui sempre digo pra vocês né apliquem aqui uma sombrinha mais clara porque levanta o olho e aí volta com o primeiro pincel e esfuma gente maravilhosa o que que eu uso agora? é tanta opção de marrom aqui ó olha a quantidade de opção de marrom opaco tem preto tem marrom bem escuro tem marrom aqui mais avermelhado tem outro marrom aqui que é maravilhoso tem um marrom um pouco mais frio tem essa aqui que é uma coisa meio berinjela assim meio marrom ai maravilhosa essa paleta não sei o que que eu uso vou pegar essa aqui ó gente que tá abaixo da orange soda que é a burnet orange e essas sombras da Anastasia o problema principal delas assim é que elas esfarelam um pouquinho gente mas não é nada que algumas outras sombras não façam né elas esfarelam mas olha a pigmentação do negócio sem primer pincelzinho é bem digno tá ó ele esfuma só que ele é menorzinho né às vezes a gente tá acostumada a pegar mais na ponta assim porque pincel maior acostuma mas olha o tom ó já sei até qual é a sombra que eu vou usar no meio do meu olho gente é uma dourada que tem aqui que se chama bronze essa câmera me odeia ela não foca em mim vou pegar a sombra bronze que é uma dourada maravilhosa que tem aqui e vou aplicar aqui gente maravilhosa vem super fácil no pincel e olha aqui ó eu tô aplicando tô batendo e tá ficando ali a sombra sabe não é tipo algumas sombras que tem na na Ruda Beauty por exemplo aquelas sombras flocadas meu Deus do céu tu tem que tomar um calmante antes de trabalhar com aquelas sombras elas são meio chatas assim de aplicar de trabalhar com elas essas aqui elas são um cintilante bem cintilantezão é a bronze o nome dela ó é um cintilante bem cintilantezão mesmo ó tão vendo olha só mas ela é tão cremosa assim tão maravilhosa que tu só pega o pincel encosta e ela fica e não tá combinando muito né esse meu olho com a minha camisa xadrez com vermelho e azul agora eu vou pegar a glistening que é essa aqui ó que é uma dourada um pouco mais levezinha vou virar o pincel e vou aplicar no início do olho humm ai gente linda meu Deus vou levar essa paleta pro salão aí com esse pincelzinho aqui que vem mesmo junto com ela tu vai em todos os tons que tu usou antes no teu côncavo e dá uma esfumada aqui abaixo ó já deixa meio pronto sabe o teu olho aqui embaixo e dá pra pegar a bronze né que foi a que a gente usou no olho mesmo e dá uma ó uma aplicada aqui no início do olho aí fica humm fica iluminado aqui no início gente que maravilha esses tons dessa paleta bom gente passei a máscara Wonder Lash da Bruna Tavares né porque eu acho que ela dá um efeito bem bonito assim e apliquei o batonzinho cor número 10 da Miss Vare que eu recebia não tinha nenhum batom importado novo pra mostrar pra vocês e aí tava aqui pertinho então já aproveitei e apliquei sobre os produtos gente a base eu tô usando ela há alguns minutos mas assim ó já tô apaixonada pelo efeito dessa base na pele o que é a pele gente tá bem sequinha bem sequinha mesmo e ó mesmo que eu tenha aplicado corretivo selado né e tal eu não acho que eu tô mais velha não tô me sentindo mais velha pelo contrário estou me sentindo maravilhosa com essa base na pele acho que ela ó realmente vale a fama né que ela ganhou assim muitas e muitas pessoas falaram super bem tô com batom no dente gente não tô com batom no dente né muitas pessoas falaram super bem dessa base então acho que ela realmente vale a fama tá repetindo minha cor é 240N então ela é cara né eu sei que ela é cara mas pra quem gosta de investir em base rica em base de alta cobertura em base boa assim né como a gente gosta de falar base boa base gostosa na pele essa aqui a princípio eu tô adorando e ela tem um cheirinho muito bom parece base da Lancome da Chanel que tem aquele cheirinho gostoso a paleta vocês viram que coisa maravilhosa as cores gente qualidade de sombra da Anastasia nós já conhecemos né ela esfarela mas como vocês viram tanto as cintilantes quanto as opacas eu apliquei sem fixador e maravilhoso assim ó encosta na pálpebra e o negócio gruda né então não tem o que discutir não tem muito o que ficar falando muito boa tá maravilhosa é a Soft Glam da Anastasia a pomadinha de sobrancelha eu adorei a cor tá que é a brunette a Deise tinha me dito que achava que eu ia gostar dessa cor e realmente eu adorei eu acho que ela fica um pouco mais clara do que aquela outra que eu mostrei pra vocês então ela orna um pouco mais assim com o meu rosto né a mais escura pra uma sobrancelha um pouco mais preta funciona melhor ou talvez pro final assim da sobrancelha mas é expresso né o nome da cor da outra mesmo assim eu gosto daquela cor não fiquei me sentindo muito estranha mas eu sou uma pessoa que tem uma sobrancelha mais escura a vida toda tive a sobrancelha mais escura e gosto então tem pessoas que não gostam tá e se vocês preferem uma cor mais clarinha essa aqui é a 03 a brunette da NYX maravilhosa em relação aos produtos da Physicians fórmula não sei falar gente tô encantada assim sempre ouvi falar maravilhas desses produtos mas nunca tinha testado e gente que poder esse contorno e esse iluminador perfeitos o contorno ele é muito sutil ele me lembrou um da MAC que eu tenho gente que eu adoro não vou me lembrar o nome mas assim ele esfuma super fácil ele fica bonito ele se mescla com a pele sabe não mancha tua pele maravilhoso adorei 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 vou ver se eu lembro de deixar aqui na tela pra vocês o nome do da MAC que eu gostei que eu achei parecido com ele o blush eu achei um pouco clarinho assim é o Plum Rose o Plum Rose é e eu acho que pra quem é um pouco mais clara do que eu ele funciona melhor assim ele não adiciona muita cor no meu rosto mas se tu assim como eu é a louca da embalagem só pela embalagem ele já vale né gente porque coisa mais maravilhosa é essa embalagem isso aqui mesmo que ele vencesse eu não teria coragem de colocar fora porque só pra ficar olhando pra essa embalagem maravilhosa e o iluminador vocês viram de perto né maravilhoso assim acho que um dos iluminadores mais lindos que eu já experimentei até hoje que eu já testei até hoje cor champanhe gente da Physicians Formula já tinha ouvido várias meninas falarem bem desse iluminador e eu não imaginava que ele era assim uma coisa tão estonteantemente lindo né ele é muito lindo estonteantemente lindo se existe não imaginava que ele era tão lindo assim sabe ele é muito lindo muito lindo a coisa assim e a textura dele também é muito gostosa então se tu é a louca do iluminador minha filha se agarra nesse aqui porque tu não vai te arrepender ele é muito 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 lindo mesmo assim de coração então esses eram os produtinhos que eu tinha pra testar junto com vocês espero que vocês tenham gostado a make gente super fácil aí vocês gostaram de eu fazer assim a make junto com vocês muito fácil né esses tons aqui estão super em alta mesmo que o inverno esteja chegando essas cores aqui estão super em alta tá dá pra usar sempre assim e como eu disse antes sigam a lojinha Mimos e Make Jales sigam lá o meu instagram também que é arroba educação make up e se inscrevam aqui no canal pra vocês participarem do sorteio bafo desses produtos lindos aí que a Deise me mandou tá bom vocês podem comprar com a Deise sem medo gente vocês encomendam as coisas com ela ela não tem tudo a pronta entrega não é tudo que ela tem sempre mas ela é uma pessoa extremamente confiável ela é uma pessoa querida dedicada e às vezes ela demora um pouquinho pra responder porque como eu já disse pra vocês ela tem outro trabalho além da lojinha né hoje em dia não tá fácil ela tem duas filhas pequenas marido casa outro trabalho e a lojinha mas assim ela sempre responde sempre é atenciosa sempre é querida né com todas as minhas inscritas assim sempre que alguém me manda alguma reclamação ou alguma dúvida eu falo com ela e ela tenta sempre ser acessível a todas e conversar com todas tá bom então o que vocês quiserem encomendar falem com a Deise porque eu garanto pra vocês que é original não tem nada falso ela não vende nada falso eu ajudo ela a escolher as coisas eu olho os sites eu dou opinião então podem comprar sem medo tá bom espero que vocês tenham gostado gente eu amei todos os produtinhos e assim que eu testar um pouquinho mais a base maravilhosa da Huda Beauty eu gravo uma resenha pra vocês até o próximo tchau tchau